Em tarde de despedida de craques, Três Rios superou Paulo de Fronten. Dia de homenagens no ginásio do Social Olímpico, com cartazes e cantos para a despedida de Davi Reis e Caian, que fizeram o último jogo por Três Rios. Eles foram contratados pela gremiação guaporeense de esportes para disputar a Liga Gaúcha de Futsal, uma das mais fortes do país. Fico grata de saber que todo o trabalho dele desde criança está sendo reconhecido. É um grande sonho para ele e para mim também como mãe, ver ele realizando, né? Apresentar um melhor que esse, não tem, né? Está de parabéns meu filho aí, moleque, nota 10. Deus abençoe ele em nome de Jesus. Em quadra, Três Rios e Paulo de Fronten, num confronto de campeões. Os dois times já estão classificados, mas isso não compromete o espetáculo. Afinal, o aproveitamento nessa fase de grupos vai fazer a diferença lá na frente. Por isso, cada ponto é importante. Com a bola rolando, Três Rios jogando de verde, começou bem e abriu o placar. Foi o primeiro dos 11 gols do primeiro tempo, que terminou 7 a 4 para o time da casa. Depois do intervalo, a partida ficou mais equilibrada, mas ainda com o domínio de Três Rios. Mesmo ganhando, o técnico Rafael Alves mandou o goleiro linha para a quadra e conseguiu aumentar a vantagem. Final, Três Rios, primeiro lugar do Grupo C, com 7 vitórias em 8 jogos, 10. Paulo de Fronten, 6. O coração estava daquele jeito, né? Eu tinha uma partida aí, familiar, amiga aí, e graças a Deus deu tudo certo. Agradecer, rapaziada, sem eles, nada disso teria acontecido. Ter me ajudado aí no dia a dia aí e para dar esse resultado aí maravilhoso. A gente vai acompanhar bastante de lá, a gente está no grupo dos moleques e a gente não vai parar de motivar eles lá direito nenhum. É uma etapa boa para a gente, a gente está ansioso para pegar essa etapa nova da nossa vida. Paulo de Fronten termina em segundo lugar, com 13 pontos. Jogar aqui dentro é sempre um jogo muito difícil, ainda mais quanto ao atual campeão, mas eu acho que foi válido. Foi uma partida válida, os dois times muito equilibrados, muito consistentes. Esse jogo serviu muito para a gente entender que a gente precisa melhorar muito para a próxima fase. Então eu tenho certeza que na próxima fase a gente vai chegar muito mais concentrado para poder fazer dois bons jogos e passar para as quartas finais.